Acabei de gravar um vídeo ensinando a fazer essa maquiagem perfeita, delineador e batom, então vem comigo. Pessoal, pele pronta, vamos começar pelo batom, que é um lançamento da Bon Color Trend, batom Kiss Matte. E, gente, tem 12 opções de cor. Eu escolhi frappé de groselha. Olha a embalagem. E bora passar. Longa duração, tá bom, meus amores? E vocês sabem que a Bon Color Trend lança tendências, então bora fazer uma maquiagem nos olhos pra combinar com a boca. Vou usar o lápis delineador deles. E, ó, finalizando com a máscara em color para cílios, pentear as sobrancelhas. E é isso. Eu amo. Espero que vocês tenham gostado.